Oi pessoal, bem-vindos. A gente vai continuar conversando dos temas da disciplina e a conversa de hoje é sobre os threads. Então, só recapitulando um pouquinho do que a gente tinha conversado, temos já coberto os primeiros três capítulos do livro da disciplina, notem que a gente não está necessariamente coberendo exatamente a mesma coisa, então é recomendável que vocês vagam e voltem de uma revisada tanto das suas notas anotações, dessas conversas virtuais e do que vocês estão lendo para poder fazer a ligação. E o que a gente vai conversar hoje é basicamente o capítulo 4. Bom, o objetivo da conversa de agora é poder conversar sobre o que são os threads, porque a gente precisa deles, quais são as diferentes versões dos threads, como a gente mata eles ou cancela eles, e falar um pouquinho sobre condições de corrida. Então, a gente pode pensar no processo de uma thread como isso que a gente tem aqui. Lembrar que a gente vai ter entradas e saídas, escritores e arquivos, os registradores que a gente tem. E dentro do processo, a gente tem um stack, um heap, uma data e um código. Então, isso daqui é uma vista bem por em cima do que a gente tinha conversado do que é um processo. E esse processo, ele vai ter um threadzinho que está trabalhando e fazendo todo o trabalho. O que acontece quando eu tenho múltiplos threads? Então, as entradas e saídas, elas se mantêm e o que vai mudar é que eu vou ter um conjunto de registradores que vão manter a informação do stack que está executando aquele thread. Então, eu tenho uma vantagem que eu estou compartilhando toda a heap, os dados e o código daquele processo. Mas eu posso ter vários stacks e várias chamadas a funções compartilhadas que estão executando. E dependendo do meu computador, dependendo da quantidade de CPUs, eles poderiam estar sendo executados em paralelo. Em caso mais simples, onde eu tenho só um CPU, eu ainda tenho um ganho. Porque trocar entre essas células aqui, esses threads, é muito mais barato que trocar de processo. Isso é porque todo o meu contexto do processo já está aqui dentro. Então, é basicamente só executar código desse processo em diferentes momentos. Isso vir e baixar esses registradores, que é basicamente o custo de uma chamada, uma função. Então, fica muito mais barato poder resolver esse tipo de problemas. Então, de novo, o que são esses threads de lá? Eu vou ter stacks por cada um deles, conjuntos diferentes de variáveis locais, conjuntos de registradores. Quer dizer que eu vou ter ponteiros no stack, registros para cada um dos registradores de acesso padrão, ponteiros para o base pointer, e vou ter também a instrução que estava executada naquele momento, caso eu faça a mudança. Eu vou ter três escalonadores diferentes, um para cada um do que está acontecendo, e eu vou ter também três potenciais interações que podem não dar certo. Então, entre mais threads eu tenha, é muito mais provável que eu vou ter uma execução ruim desses processos. Então, mas se eles estão dando problema, porque eu não fico só com o processo de um thread e já foi, em vez de eu estar introduzindo esses novos conceitos aqui. Então, a ideia é que eles são muito mais ligeiros. Eles estão compartilhando acesso a estruturas de dados, e eles têm, então, um tempo de resposta muito mais rápido, que não estão fazendo essas trocas entre processos. Então, se eu consigo ter muito mais processadores, tipo mais CPUs, eu vou ter um ganho muito maior para a execução daquele processo em particular, em vez de ter vários processos que estão espalhados pelo sistema. Então, respeito do acesso compartilhado, por exemplo, vocês podem pensar em um banco de dados, para várias filiais do banco, e imaginem que, então, eu preciso seguir múltiplas regras. Eu preciso ter várias revisões de diversos tipos, balanço de contas, limite de retiros, se tem saldo, se não, etc. E eu vou precisar estar fazendo isso muito pelas contas, e vou precisar ter muitos acessos, e cada um desses acessos vai estar modificando uma fração pequena do banco, mas eu não vou ter operações como muito, muito grandes, porque cada um desses processos vai fazer uma mudança pequena. Então, nesse caso, ter threads é muito melhor, porque eu posso, então, dedicar porções de código muito menor para cada uma dessas operações, em vez de eu ter processos muito mais pesados, só para poder fazer cada uma dessas operações. Ou, por exemplo, imaginem que vocês têm como um servidor de jogo, onde vocês têm muitos jogadores, muitas estruturas estão compartilhadas, e eu vou precisar acessar e atualizar elas frequentemente. Então, é muito mais fácil se tem threads que são muito mais ligeiros e muito mais baratos de executar e de mudar entre elas, para poder facilitar essas atualizações. Então, a ideia é que eu tenha, por exemplo, um thread para o jogador, está de jeito que eu consiga acessar aqueles objetos do jogo, e eles vão ficar dentro do mesmo espaço de memória. Então, eu tenho um ganho lá para não ter que ter problemas do jeito de como compartilhar essa memória depois. E aí, se vocês lembram, quando eu tenho os processos inteiros, eu tenho um problema grande, que eu tenho que passar pelo sistema operacional para poder compartilhar a informação entre elas, ou criar um mecanismo que ajude. Nesse caso, os threads já têm esse mecanismo embutido dentro delas, então, eu tenho que ter um ganho lá. Então, o ponto final disso daqui é que mudar entre threads é muito mais barato que mudar entre processos. Então, eu só preciso, de novo, armazenar e carregar em registradores, enquanto que o processo requer muito mais trabalho. Bom, o tempo de resposta também é muito melhor de um thread versus um processo. Então, a gente pode ter o uso de threads para esse tipo de operações. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, um botão que vai cancelar uma coisa versus descomprimir um arquivo gigantesco lá. Então, eu preciso gerenciar esse botão na interface dela e poder mapear, então, a posição, por exemplo, do mouse, poder mudar a cor, animar ela e fazer algum som, se vocês querem verificar o que está acontecendo, se eu já pressionei o botão, se eu já fiz clique, ainda não. E tudo isso tem que ser transparente para esse descompressor que está lá. E a questão, por exemplo, que esse descompressor que está fazendo o trabalho, ele seja transparente para essa ação que eu estou fazendo. Então, a pergunta é como que você faz isso com diferentes processos se aquela operação toda mora dentro do mesmo programa. Então, a ideia é que você pode ter esses threads para poder ter diferentes ações ou diferentes intenções do usuário e poder executar aquele processo no momento. Se você tem múltiplos processadores, como a gente já estava falando, você vai ganhar muito mais ainda. Porque entre mais CPUs você tem, você pode fazer que esse processo se execute em todos os threads simultaneamente. Então, você pode ter uma vantagem muito maior versus um sistema de monoprocessador. E note que aqui não é só falar que meu computador vai rodar muito mais rápido, porque posso ter vários processos que estão rodando. Não, aquele processo individual pode ser executado muito mais rápido. Então, por exemplo, imagine uma aplicação em Photoshop ou algum aplicativo de edição de imagens onde você pode fazer e atuar dentro da imagem e ter vários threads que estão executando o código em diferentes partes da imagem. Você não tem que esperar um CPU só poder atuar em cada uma das regiões. Você pode paralelizar aquele trabalho. Então, desde esse ponto de vista, eles são muito úteis. Bom, então, agora que a gente já conversou o que é um thread, que eles são importantes e eles ajudam, quais tipos de threads a gente tem? Bom, aqui a gente está vendo três tipos. Aqueles que moram no espaço do usuário, basicamente eu tenho N threads para um processo. Eu vou ter threads para o kernel, que normalmente eles são 1 a 1, que sigam threads por um processo do kernel. E eu posso ter também, tipo, muitos a muitos, muitos threads por muitos processos. Eles são um pouquinho mais complexos de gerenciar. Bom, então, os threads do espaço do usuário. Como é que eles funcionam? Então, eles são threads internos do processo. Eles, normalmente, vão ser implementados através de uma biblioteca, no espaço do usuário e ele vai adicionar esses threads para o processo. E eu vou ter uma mudança, então, que é só trocar os registradores de um jeito interno dentro do meu processo. E um código simples em ensamblador. E depois, eu simplesmente tenho que chamar a Jill para poder entregar o CPU e mover cada um dos processos no final da lista. Então, eles são bons, porque não precisa de uma mudança no sistema operacional. Eu posso chegar, instalar minha biblioteca e estar todo funcionando, todo rodando de um dia tranquilo. O problema é que qualquer chamada ao sistema vai bloquear todos os threads daquele processo. Quer dizer, quando eu bloqueio o meu processo, todos os threads dentro dele estão bloqueados. Porque, para o meu sistema operacional, eu tenho só um processo. Ele não está ciente de todos os threads que estão sendo executados dentro. Então, é um problema. E o escalonado também é complicado. Porque não tem como eu fazer essas chamadas a Jill só para um processo sem ter que sair do CPU. Então, se um dos threads quer sair, todo o meu processo tem que sair. A menos que eu faça alguma coisa lá dentro. Como eu implementar um deal dentro da minha própria biblioteca, que só faz que meus threads parem. E se não tem um thread, então eu faço que meu processo saia do CPU. Então, ele não pode ser mais rápido quando eu tenho múltiplos CPUs. É porque meu sistema não está ciente dos CPUs que eu tenho. Dentro do kernel, a gente tem como uma correspondência 1 a 1. Os threads que estão suportados pelo sistema operacional. Então, ele conhece qual é a correspondência. Porque ele sabe que cada processo é um thread. Ele sabe quais são as regiões da memória. Então, ele pode compartilhar ela e poder contar quais são as referências. Como eles ficam dentro do kernel, a gente tem essa ideia de que cada thread é sagrado. No sentido de que eu estou protegendo cada um deles. Esse é o conjunto de registradores e tudo o que está acontecendo dentro deles. É gerenciado pelo kernel. De novo, provavelmente são threads que são importantes, que estão fazendo o trabalho do sistema operacional lá dentro. E eu vou ter, então, um stack que vai existir quando ele está sendo executado. E o escalonamento é real. No sentido de que é o timer que está escalonando todos os threads que estão lá dentro. As características da LC vão porque o programa vai se executar muito mais rápido no multiprocessador. Porque o meu sistema operacional está ciente do que está acontecendo lá dentro. Três que vão, ou que podem monopolizar o CPU, não vão ter todo o tempo dela. É porque eu tenho esse timer lá, que ele está gerenciando quanto tempo eles podem estar dentro do CPU. O problema disso daqui é que minhas bibliotecas, a nível de usuário, tem que se reescrever. Para poder ser usadas nesse tipo de ambientes. E eu vou precisar um pouquinho mais de memória. É porque por cada process control block, agora eu tenho que adicionar o thread control block e os control blocks dos threads que eu tenho lá dentro. Então, fica um pouquinho mais complexo. É nesse sentido que eu vou precisar manter esses n stacks dentro das estruturas do sistema operacional. E esse último caso de muitos a muitos é como termo meio. A ideia então é que meu sistema operacional vai oferecer alguns threads. E minha biblioteca do usuário vai pegar um deles e vai compartilhar alguns do kernel. Então, como é que eu vou compartilhar vai depender do sistema e como é que eu quero configurar ele. Eu posso ter um modo de compartilhar dedicado. Onde o usuário é dono daquele thread do kernel. Ou posso ter um jeito compartilhado. Onde cada um dos threads do kernel é compartilhado por vários processos. Basicamente é similar, eu tenho um monoprocessador. Só que em vez de eu entregar o processador, eu estou entregando aquele thread para ele poder ser compartilhado. E eu posso ter variações no meio, dentro dessa mistura. Além disso, eu acho que outra coisa que vale a pena mencionar disso daqui é que ele é muito bom quando a gente está trabalhando com o escalonador. Quando ele funciona do jeito ótimo, esse termo meio é muito bom. Mas a gente vai conversar que quando a gente chega na parte de escalonamento, que poder definir esse escalonador ótimo e ter justiça dentro do sistema é um problema complexo. Então, a gente precisa ter cuidado como é que a gente vai compartilhar essa informação. Bom, e como é que eu faço para poder cancelar os threads? Então, por exemplo, quando que um thread morre, quando que ele é apagado e quando eu já não quero, por exemplo, estar calculando ou fazendo essa tarefa. Como eu faço para poder fazer esse cancelamento? Bom, a gente vai ter dois tipos. O assíncrono e o diferido. A cancelação assíncrona, ela é imediata. Talvez o nome não ajuda muito, porque dá como a ideia de que assincronamente vai acontecer a cancelação e ela pode acontecer depois. Mas a ideia é que ela é imediata. Eu vou conseguir parar a execução nesse momento. Eu não vou executar mais instruções daquele thread, pelo menos no espaço do usuário. Ele já não vê nada mais. Eu consigo liberar o stack, registradores, todo o recurso que ele tinha. E depois eu consigo tentar recuperar os recursos. O problema é que fica complicado. Se eu não tenho algum jeito de saber quais são os recursos que aquele thread estava usando, eu não vou ter como poder pegar eles de volta. Entende? Essa memória que foi alocada, dispositivos, arquivos abertos, dispositivos que estava acessando, etc. Então, eu preciso de algum tipo de garbage collector para poder ir e recuperar esses recursos de um jeito seguro. E, pelo jeito dele ser imediato, ele é difícil de manter, porque eu não vou ter consistência nas minhas estruturas de dados. Por outro lado, a cancelação de ferida, ela é como que o thread vai e ele pede, por favor, que o thread pare. Então, eu falo para ele que eu preciso que ele se detenha e, então, eu espero que ele pare. Então, ele vai, pode chegar a algum ponto seguro onde ele sabe que guardou a informação, poupou tudo o que ele tinha que poupar, liberou os recursos que ele tinha pegado. E, agora, ele pode falar, tá bom, eu estou pronto para morrer. E ele entrega todas as informações que ele tem. Então, ele é muito bom desse ponto de vista, tá bom? Bom, então, o outro tema que a gente queria conversar hoje é condições de corrida. O que acontece, então, agora é que eu tenho vários threads que podem estar sendo executados simultaneamente. E eu posso ter entrelaçados que gerem erro no meu comportamento dos programas. Então, por exemplo, quando vocês veem esse código daqui, vocês estão pensando como, ah, o que vai acontecer é que se eu tenho um valor nesse next ticket, eu vou adicionar um e ele volta. E não tem problema, é uma operação, certo? E o problema disso daqui é que quando vocês traduzem essa operação, realmente o que está acontecendo é que você não tem uma operação só. Você tem várias operações que são imensíveis para o que você está fazendo. Então, realmente, quando vocês vão lá e olham o código embaixo, vocês têm variáveis temporais que permitem fazer essa operação, de adicionar um, tomar o valor que está nesse next ticket, e depois armazenar ela na informação final do ticket. E como eu tenho, então, vários passos intermediários, coisas ruins podem acontecer no meio. E isso lá é o que a gente está tentando entender agora. Quando essas coisas no boas acontecem, é o que a gente chama de que tem condições de corrida, porque eu posso ter vários processos que estão sendo executados e eles podem me entregar respostas diferentes. Então, a gente tinha conversado isso na aula de processos, e é a mesma coisa que se aplica para os threads. Então, lembrem, se eu posso ter um entrelaçado entre as diferentes execuções, o pior entrelaçado sempre vai acontecer, tipo como a lei de amor para os threads. Então, se eu tenho esses threads, a gente precisa estar preparado para esse tipo de problema. Como eu faço para poder garantir que a minha execução vai ser da forma que eu quero. E mais quando eu tenho recursos que estão compartilhados, se minhas estruturas dentro do processo estão sendo compartilhadas. Então, se a gente olha para aquele tipo de... essa atribuição da variável, que é um processo super simples, é um código super simples, a gente tem uma execução padrão, que eu espero esse tipo daqui. Eu tenho um ticket, eu tomar o valor em 0, adicionar 1 e depois armacenar na outra variável. Depois vem o thread 2 e ele executa exatamente a mesma coisa. Ele tomou o valor da variável quando ela tinha parado do outro thread, ele adiciona 1 e depois armacena. Então, estamos lembrados que essas variáveis daqui são compartilhadas entre os dois threads. É por isso que ele mantém essa ligação. Então, está todo feliz. Um thread suma 1, outro thread suma 1 e vai de 0 a 1 e depois de 1 a 2. Não tem nenhum problema. Mas o que acontece quando eu tenho uma forma apreentiva de tirar os threads da execução delas e em vez de eles serem executados do jeito bonitinho que a gente tinha, de serem executados totalmente, eles são executados desse jeito daqui. O primeiro thread, ele toma o valor que estava armacenado na variável e depois ele sai do CPU. ou o timer terminou ou alguém tirou ele de lá. O ponto é que ele já não está sendo executado mais. E agora o thread 1, ele é executado. E agora o que acontece com esse thread aqui? Porque eu vou tomar esse thread e ele vai e toma o valor daquela variável, que ainda é 0. E ele poderia continuar sendo executado, mas no pior caso, ele vai sair agora. E ele volta para o 2. Ele adiciona 1 para essa variável temporária e de novo esse cara daqui volta. Esses temporais não são compartilhados, elas são locais para aquele thread. E então, ele adiciona 1 e depois ele sai de novo do CPU, entra para o thread 0 e aqui ele vai armacenar então esse temporal 1 na variável next. E esse cara daqui volta e ele também armacena 1 na variável next. E então, eu comecei com 0 tickets, eu executei dois processos e eu termino com um ticket só. Puxa, então o que está acontecendo? Eu tenho uma execução muito ruim em esse código que parecia super simples. E em alto nível ele é como ah, mas eu tenho só uma instrução, porque está acontecendo esse tipo de comportamento não predeciva. então, o problema é que cada um dos threads está fazendo algo razoável assumindo que não tem nenhum outro thread que está trabalhando naquelas estruturas. Então, eu estou supondo que eu tenho exclusão mútua, eu estou supondo que só eu vou estar trabalhando sobre aquela variável. Quando na realidade eu tenho outros threads que estão trabalhando simultaneamente naquela e eu não tenho como saber. e o problema é que o mundo é cruel. Então, se alguma coisa pode acontecer, ela vai acontecer do jeito mais errado possível. Então, isso vai dar errado e depois é super complicado poder chegar e fazer um... depurar ela. É porque você não sabe aquele estado particular onde as variáveis não conseguem acontecer ou não conseguem ser produzidas. Então, vamos ver tipo, outro exemplo de como que isso daqui pode ser usado. O Shivan, eu tenho um hack aqui do Shell Script que acho que todos vocês conhecem o Shell Script. Tipo, são esses arquivos que rodam no baixo em uma linha de comando, em uma terminal onde vocês colocam ou voltam aqui no começo uma linha onde falam com qual aplicativo com a aplicação vocês querem rodar o código que está depois. E o problema disso daqui é que é uma condição de corrida esperando acontecer no sistema. Por que que é um hack? Porque o que acontece embaixo do HUD aqui? Então, esse Shivan o que ele faz é poder mudar os parâmetros da execução daquele script. Então, normalmente quando eu vou executar ele meu exec o que ele vai fazer é tomar o endereço do script que eu tenho e ele vai passar os argumentos com que foi executado. No momento que ele começa e ele encontra esse Shivan aqui ele vai e o kernel reescreve a chamada. Então, ele fala como, olha então, não execute realmente esse script que estava lá para aqui e é melhor que você execute usando esse binário vai e pega o endereço dele e agora adicione ele para toda aquela lista de argumentos e agora faça que esse shell script execute tudo que estava lá. E então a shell esse bin esse h daqui ele vai e roda tudo que estava lá. Então isso é uma coisa muito legal porque ele poderia ter um problema bom temos outro ponto na nossa história aqui o que acontece o set user id é um conceito para poder trabalhar com certos privilégios de armazenamento certos privilégios de execução então quando eu estou executando alguma coisa dentro do computador eu vou ter duas identidades a identidade de quem está chamando e a identidade do programa mesmo e a questão é que eu posso mudar as identidades à vontade usando esse set user id eu posso falar que sou outra pessoa que está executando isso e pegar os privilégios dela então isso é bom porque eu posso abrir arquivos como alguém que me chamou e não como eu que estou abrindo aquele arquivo e então eu posso entregar depois aquele descritor para você e você tem aqueles privilégios então isso é muito bom quando eu sou o sistema operacional eu por exemplo eu posso abrir outros arquivos e depois entregar para você ou para aquele dono do programa o problema é que aqui a gente está supondo que todo mundo se comporta e nem tudo dá certo então como é que isso funciona por exemplo se eu quero imprimir um arquivo dentro do computador o que o LPR ele faz então imagine eu tenho uma filha de arquivos que eu quero imprimir e então a ideia é que cada um dos usuários ele vai poder enfileirar os arquivos dele mas a ideia é que um usuário não possa excluir os arquivos de outro usuário então eles deveriam manter os privilégios dele então minha solução pode ser eu vou criar um diretório das filas do usuário e vou utilizar esse seducer ID para poder enfileirar cada um dos arquivos então o arquivo vai ficar com as filas do da printer mas eu vou copiar os dados do aquele usuário como usuário de tal jeito que eu não tenho problema de que eles vão tirar depois os arquivos do outro usuário porque eles vão ter os privilégios e finalmente depois que eu terminei eu posso apagar aqueles arquivos bom então quando eu estou executando isso ela pode ter um comportamento muito ruim por exemplo imagina o que está acontecendo aqui no meu primeiro processo eu posso vir e tentar explotar o que está acontecendo posso criar um link para o processo que eu vou rodar e depois meu primeiro processo tenta imprimir ele começa ele vai e tenta executar o processo da printer ele vai e volta o usuário dele como da printer e ele começa a execução daquele script mas antes de que eu consiga executar ela agora eu vou e vou remover aquele binário depois de que ele começou e eu vou fazer que meu exploit seja realmente aquele usuário que eu aquele printer que eu queria executar e quando o processo volta e ele realmente agora vai abrir aquele arquivo e executar ela ele não faz uma checagem de que aquele script que eu pedi no começo seja ela ele simplesmente vai executar o exploit que eu di para ele e então a intenção é boa eu tenho um jeito de poder atribuir privilégios ao conteúdo do programa mas o problema é que não tem um jeito de poder garantir que tudo aquilo acontece em uma ação só ele tem uma região crítica que ele deveria fazer atribuição dos privilégios e depois executar mas ele faz de um jeito separado ele não pode garantir que essas instruções são atômicas e então o que acontece é que depois que eu tenho aqueles privilégios eu posso mudar o programa que foi ligado e executar outro e agora o problema é que meu segundo arquivo ele vai ser executado com os privilégios originais e não com os privilégios daquele outro arquivo basicamente gerando o exploit então a ideia aqui é eu poder criar uma sequência de operações que seja cuidadosamente criada e encontrar um jeito de poder proteger ela eu preciso definir qual é essa subsequência que deve ser executada de um jeito não interrompido porque não adianta eu vir e bloquear todo o processo se você vai tentar imprimir por exemplo um processo de um milhão de páginas você não quer bloquear todo aquele processo por todo aquele tempo você precisa só proteger aquela atribuição de privilégios e execução do programa nada mais que é a parte crítica nesse caso então a ideia é a gente usar o mecanismo de sincronização a gente vai conversar disso nas seguintes aulas mas a ideia é essa que vocês tem que ser cuidadosos no jeito de gerar seus programas para não ter esse tipo de problemas então quais são os pontos importantes as coisas que vocês tem que lembrar que são as threads então eles são partes de um processo eles são como processos ligeiros que eu posso usar para poder ganhar velocidade para poder ganhar tempo de execução quando eu estou em ambientes multiprocessador por exemplo e quando estou ainda em ambientes monoprocessador eu posso ganhar velocidade ou processamento ainda porque eles estão compartilhando todas as estruturas que estão dentro eu não tenho que sair daquele processo para poder compartilhar a informação dessas estruturas você viu que temos três tipos de threads do lado do usuário que são muitos threads para um processo dentro do kernel que são um a um e de muitos a muitos onde a gente pode compartilhar dependendo do modelo do sistema e a gente viu que tem rações dos distintos modos dos threads como cancelar elas também que eu vou ter duas formas diferentes de como matar esses threads condições de corrida é importante de novo entender que não vai acontecer só entre processos que pode acontecer dentro dos threads e essa condição vai acontecer sempre que eu tenha uma sessão crítica recurso compartilhado onde tenho vários processos vários threads que podem estar sendo executados simultaneamente e que eles precisam chegar e atuar dentro dessa sessão e se eu não tenho um jeito de poder garantir a atomicidade das sequências quando eles estão agindo dentro desses recursos compartilhados eu vou ter problemas então é importante que vocês estejam entendendo essas condições de corrida para poder entender o que vem a continuação com a parte de sincronização tem outras leituras interessantes que eu recomendo para vocês podem dar uma lida lá então recomendo de novo vá e continue lendo o texto para poder acompanhar as discussões tá bom a gente continua conversando conversando tchau 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 tchau